Música 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 é-feira explica ávo Não é bom, não é nada mesmo. 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 Não é bom, não é bom. Não é bom, não é bom. Não é bom, não é bom, não é bom. 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 Não é bom, não é bom, não é bom. Não é bom, não é bom, não é bom, não é bom. Não é bom, não é bom, não é bom. Não é bom, não é bom, não é bom. 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 Não é bom, não é bom, não é bom. Não é bom, não é bom, não é bom. Não é bom, não é bom. Não é bom, não é bom. Amém. Amém.